Salve, rapa! Bom dia pra vocês, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Hoje nós vamos falar, eu vou dar uma dica aqui bem legal de leitura, principalmente pro movimento negro, o pessoal que se interessa pelo tema da negritude, né? Mas em forma de quadrinhos, às vezes você não quer entrar num livro ali, você quer entrar na história toda da África, que eu acho importante, e eu vivo estudando, mas você quer ter uma história em quadrinhos e falar, mano, eu vou entrar já na história de quadrinhos e já vou ler também sobre a negritude. Eu vou falar aqui do Pantera Negra. Não, simplesmente o Pantera Negra pelo Tanahesh Polkots. É isso? Tanahesh Polkots. Acho que é isso. A tradução, não sei, desculpa, eu não sou muito bom. Mas é um jornalista e escritor americano, tá ligado, rapa? Ele conquistou um grande número de leitores aí, na literatura mesmo, durante seu tempo, como ele foi correspondente do The Atlantic, tá ligado? E ele escreveu lá sobre questões socioculturais, sobre política e sobre movimentos afro-americanos. E aí, ali ele se legitimou, fazendo os livros também, tá ligado? Os livros dele são bem, bem, bem vendidos aqui. O Brasil tá pela Companhia das Letras, depois você pesquisa. Eu vou deixar o nome dele escrito aí embaixo. E ele fez esse trabalho aqui, que é mais popular, né? Um trabalho que vai nas bancas, tal. E com esse trabalho ele conseguiu alcançar um número maior de leitores mais jovens, tá ligado? Então juntou o tema do Pantera Negra, né? O super-herói criado na Marvel, né, mano? Ali junto com os Panteras Negras, o movimento em 66, 65. Então até se fala que o Pantera Negra personagem veio antes. Não é verdade, já falei isso nesse canal, tá ligado? O Pantera Negra veio, na verdade, depois. Porque já existia um movimento revolucionário dentro do exército que chamava os Panteras Negras, feito por negros. Então depois que veio esse movimento pra rua, o Pantera Negra surgiu ali emparenhado. Mas na verdade já existia o movimento dos Panteras Negras nessa época, tá ligado? Esse quadrinho aqui traz uma história muito contundente. Por quê, mano? Ah, porque o Tanahashi, ele é negro, cara. E ele é jornalista especializado em assuntos negros também. Além de ser um escritor fenomenal. Então saiu essa trilogia aqui, ó. Tá ligado? São três livros, né? São três encadernados aqui, ó. Tá ligado? E esses três encadernados têm uma história muito contundente, rapa. É um momento ótimo pra você começar a ler o Pantera Negra. Se você não conhece o personagem e tal, embora ele tenha ali as ilustrações do Chris Spruce e depois entra outros desenhistas, e tem hora que é um pouco fragmentado. É o único defeito do quadrinho e que ele é um pouco fragmentado. Dá pra ver que se o autor tivesse mais tempo, ele tinha feito muito mais... muito mais grande essa obra, né? Maior, né? Na verdade, essa obra. E eu vou ler aqui um trechinho pra vocês, tá ligado? Da profundidade dos personagens. Porque tem um momento que vai entrando nos personagens e a parte política desse quadrinho, assim como a parte de ancestralidade. Pô, tem momentos que o Pantera Negra aparece que tem tipo, mano, dez espíritos atrás do cara ancestrais, mano. Tá ligado? A todo momento que tem um poder, ele tá coligado com a ancestralidade. Com a coisa do griô e tal. Mano, essa é a diferença de se apropriar de um personagem, quem se apropriar a ser e ter uma história, uma vivência com aquele personagem. Tá ligado? Ah, Ferrez, mas dá pra fazer um autor branco? Claro que dá, mano. As pessoas são competentes e cada... Mas você vê a profundidade do cara quando ele sabe o que fala. Também é pesado, mano. Dá pra imaginar gerações inteiras encarregadas do fardo diário de transformar seus semelhantes em escravos? Isso as enlouqueceu. Chacinavam-se aos montes. Gerações inteiras reduzidas a pó. Tudo pelo direito de viver como reis. E o que aconteceu aos escravos? O Pantera Negra pergunta. E aí o griô fala. Os escravos foram os escravos que deflagraram a guerra. O país deles apenas acompanhou. Mas os escravos estão livres agora, não? É cedo demais para determinar isso, meu rei. Olha essa fala, rapa. Isso é só uma que eu separei do quadrinho. Eu não vou falar as outras porque realmente vale a pena a leitura. Tá ligado? Mas tem momentos aqui que eu parei, cara. Falei, nossa, mano. Que força, que virilidade, tá ligado? E que determinação, mano. Tá ligado? Tem momentos aqui que vai pro movimento negro, mas tem momentos que vai pro movimento feminista, tá ligado? E aí você começa a repensar tudo. Fala, mano, olha o machismo dentro da vila dos caras. Como os caras vão lidar com isso? A soberba dos reis. A todo momento o Pantera Negra. Ele também se questiona, né? Como rei. Ele acha que não tá preparado. Ou seja, rapa. Uma nação sob nossos pés é simplesmente uma das maiores obras que eu vi em quadrinhos porque fala com um tema que me toca muito. Um tema que me pertence pelo meu pai. Pela negritude do meu pai também. Pela minha participação dentro do movimento negro. Então eu recomendo muito. Tá bom, rapa? É a minha recomendação de hoje. Se você gostou, depois diz aí se você já leu, se você curte também essa história. Claro, com comentário sempre educadinho ali, né, mano? Ajuda a nós a ter a sanidade mental, tá ligado? E também, por último aqui, eu vou dar a dica do Capão Pecado. O meu livro foi relançado agora pela Companhia das Letras em edição de bolso. Ó, pra você andar por aí com o Capão Pecado, tá bom? Eu vou deixar o link aqui também. Se você comprar pelo canal, você fortifica o canal. Certo, rapa? Um grande abraço pra todos vocês. E a gente volta em breve. Axé!